Comando total e absoluto, DJ Chagahoo, DJ Chagahoo, o respeitado da sequência. E no comando da sequência, DJ Chagahoo, o respeitado da sequência. Não dá pra comparar DJ Chagahoo, DJ Chagahoo, o DJ da sequência, respeitado da sequência. Esta é a sequência do DJ Chagahoo, a sequência respeitada de Zé Dacar. Ah, você está curtindo a sequência do respeitado, DJ Chagahoo, a sequência mais pedra da cidade. Esta é a sequência do DJ Chagahoo, a sequência respeitada de Zé Dacar. Comando total e absoluto, DJ Chagahoo. DJ Chagahoo, o respeitado da sequência. E no comando da sequência, DJ Chagahoo, o respeitado da sequência. Não dá pra comparar DJ Chagahoo, o DJ da sequência, respeitado da Zé Dacar. Essa é a sequência do DJ Chagahoo, a sequência respeitada de Zé Dacar. Jele for real, it's just jealousy. Ah, você está curtindo a sequência do respeitado, DJ Chagahoo. Jele for real, a sequência com vários pedra da cidade. Não dá pra comparar DJ Chagahoo, a sequência com vários pedra da sequência do DJ Chagahoo, a sequência com vários pedra da sequência do DJ Chagahoo.